Salve, salve galera! Aqui é o Jean Rafael mais uma vez aí, trazendo a última parte da gravação, como vocês podem ver aí na tela, que a próxima gravação minha é o P.S. 19, agora essa última parte do Shadow of Tomb Raider, essa saga aí que a gente vem trazendo aí com a Lara Croft, que tá muito bom. Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo, pra terminar isso, pra poder começar, agora eu já vou gravar, já vou começar a jogar e gravar pelo tablet sem travar, sem ter problema nenhum, não vou jogar mais pra gravar esse negócio aí de captura de jogo, porque realmente é um problema, deu muito problema pra mim, fiquei muito chateado com isso, que eu queria trazer pra vocês um conteúdo aí, bem tranquilo, pra vocês acompanharem o jogo, mas só que infelizmente, travou demais, e eu não tenho todo o equipamento pra cortar essas coisas, então, é... É, eu lamento muito por isso, mas vamos pra essa última parte aí, espero que não trave, né, porque eu acabei de olhar agora e não travou, espero que ele não trave, só 10 minutinhos aí, e a gente acaba essas gravações, e a partir daí, a gente vai começar a jogar, e vamos chegar até o final aí, como prometido. Beleza, galera? Se tá gostando, eu peço que, eu sempre peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, que eu tenho muito mais sagas pra poder trazer, e muito mais jogos aí, de vários conteúdos, de futebol aí, como vocês estão vendo gravado aí, a Lara Croft, agora já postei já, o... o Batman Lego, então, tem... é... essa... já tem isso tudo planejado, e vai ficar muito legal o canal, quando você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver variados jogos lá, jogos de várias categorias, você vai poder escolher qual você... qual saga você vai querer acompanhar. Beleza, galera? Então, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos pro jogo aí, que é a última gravação. Bora! Tchau, tchau. Mas, carregando o tablet, mas acredito que não vai atrapalhar nada aí, não. Acho que dá pra chegar até o final, que são só dez minutinhos aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É disso que você lembra? Sim, ah, isso importa. Se a gente tá ouvindo a primeira vez, tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom. Acha que o rio tá mais alto ou baixo do que antes? Por favor, cara. Pode me pedir pra lembrar das coisas. Assim que cancelaram a operação do grupo solitário da última vez, eu não esqueci de tudo. Viu algo? Quando eu tiver algo pra relatar, eu irei relatar. Não vai curar. Seria mais fácil se nós tivéssemos chovendo. Encontrou algo? Para de perguntar. Mal posso esperar pra ver essa caixa de tanto ouvir falar. Isso eu não podia esperar até amanhã. Viu algo? Quando eu tiver algo pra relatar... D vão? Tchau, Tchau! Depois de ir, eu vou falar a minha rugem. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Fui querer dar uma de Rambo ali, morri feio ali. É, o jogo tem que ser estratégia, não tem jeito não, você tem que ir na calada porque ela tem várias habilidades, então eu recomendo vocês usarem, valeu galera, pra não vacilar aí igual eu vacilei, querendo ir pra cima dos caras armados. Isso, e aí chefe, tem de me esperar um tipo de brilho, um orgulho místico? Encontrou? Droga! Vá, pare, espere, vá rápido, a vida é de um soldado. Por que a pressa agora? Certo, última vez, acho que já procuramos aqui, aqui e talvez aqui, é disso que você lembra? Sim, isso importa, se a gente não viu da primeira vez tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom, acha que o rio tá mais alto ou mais do que antes? Por favor cara, para de me pedir pra lembrar das coisas, assim que cancelaram a operação um novo solitário da última vez, eu esqueci de tudo. Vou você montar logo. Homem debatido! Preciso descobrir o que raios tá acontecendo. Tudo limpo! Vamos! Formação, atirem pra matar! Tá certo, com você, Lino. Dando uma olhada. Tudo cheio, não posso pegar mais nada. Que tipo de frente, por que? Eu ainda não estou procurando aquela caixa, droga. Tem inimigos na sua área. Eu dou a mínima pro Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Um vai ficar um mel, o outro vai... faz uma assagem. Encontrem Lara Croft? Sobraram pouco de nós pra isso, era pra ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. E eu disse pra ficar por perto. Grande companheira! Grande companheira! Grande companheira! Grande companheira! Grande companheira! E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu fui.